Olá, tudo bem? Hoje vamos dar aulas com a Joy outra vez. Já fiz um vídeo sobre diferenças culturais e tive muitos feedbacks positivos de várias pessoas. Por isso, decidi falar outra vez sobre estereótipos ou diferenças culturais. Neste caso, eu hoje queria falar sobre os estereótipos que as pessoas normalmente têm sobre os Macaenses ou as pessoas da Macau. Por exemplo, as pessoas pensam que é natural que falemos português, mas não! Não é! Não é! Quando conhecemos alguém, dizemos que somos da Macau. Ah, por isso vocês falam tão bem português! Quando dizemos que somos da Macau, as pessoas ficam assim. Ah, você é de Macau e não fala muito bem português! Não! Não falamos português. Por que não falamos português se somos da Macau? Sabemos que historicamente Macau foi uma colónia portuguesa, mas o governo português da Macau, na época da colonização, não impôs uma educação obrigatória de língua portuguesa. Por isso, hoje em dia, é muito difícil encontrar alguém que saiba falar e ouvir esta língua na rua de Macau. Tipo, se vocês vão à rua a falar português, a perguntar a uma pessoa onde está, sei lá, a rua do campo. Ninguém sabe! Ninguém! Ninguém sabe! Se não for os próprios portugueses, ou as pessoas que trabalham no governo, ou que fazem serviços da tradução, dificilmente sabem português. Uma pessoa normal, chinesa, não sabe falar português. Se vão percundar a rua em português, ninguém sabe responder. Ninguém! Ninguém! Mas sim, nas placas na rua, por exemplo, aqui ou aqui, estão escritas em chines e em português. Ainda não há muita gente que sabe falar português. Bom, há alguns que sabem dizer Olá! Tudo bem? Obrigado! Obrigada! Mas é limitado sempre a este nível. Por isso, queria vos responder que não, não falamos português naturalmente por ser de Macau. Aprendemos com muito, muito esforço mesmo. Por exemplo, eu ou qualquer pessoa que seja de Macau não falam português da natureza sem sinto de descendência portuguesa ou têm família portuguesa ou nasceram cá ou nasceram em Portugal. Pronto! Agora vocês já sabem. Na próxima vez que encontrarem uma pessoa de Macau já não precisam de fazer esta pergunta ou que assumam que falam português da natureza. Não! Mas podem dizer que Oh! Fala muito bem português! para dar um pequeno elogio e ficamos muito contentes. Espero que esta questão tenha sido respondida adequadamente. Então, reforça! Normalmente, os alunos de Macau sabem falar português porque aprenderam! Porque aprenderam com muito esforço! Por isso, quando na próxima vez encontrarem uma pessoa de Macau já não precisam de pensar Oh! Ele já sabe falar português! Mas não! A maioria de nós não sabe falar português! E se comunicarmos em português é que queremos mostrar a nossa vontade de comunicar com os outros povos por exemplo, o povo português ou o povo lusófono. Por isso, muito obrigada! E até a próxima! Tchau!